Oi meninas, tudo bom? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, eu decidi gravar 5 coisas aleatórias que eu estou gostando nesses últimos tempos, agora nessa época mais de verão, mais de calor, e eu queria saber se vocês gostam desse tipo de vídeo já deixa aqui nos comentários que eu posso fazer outras vezes, a Cata também pode fazer, e eu decidi gravar contando algumas coisas que eu estou gostando agora no finalzinho de dezembro, começo de janeiro, e coisas mais de verão assim, que realmente estão me ajudando, e são dicas acho que bem legais a primeira é esse serum concentrado de quinoa da Natura Plante, ele é um fluido solar, sabe? você usa antes da piscina, antes do mar, que ele tem proteção UV, e também ajuda a não estragar tantos os fios no cloro ou na água do mar, né? na água salgada, ele é um fluido solar reparador capilar, e eu gostei bastante, eu usei vários dias na piscina agora em janeiro, eu estou indo todo fim de semana para a chácara, porque é muito perto, é 30 minutos de São Paulo então eu estou usando na piscina, usei na praia, e ajuda bastante a manter o fio mais hidratado, sabe? ali no ressecar, mandando brilho, então eu passo antes de entrar na piscina, e passo depois também, se eu tomar um pouquinho mais de sol então ele ajuda a manter a vivacidade do cabelo, e eu achei bem legal, e eu adoro os produtos da Natura Plante acho que todos que eu já testei, ou quando eu estava com luzes, aquele para o shampoo, para não deixar amarelar ou pré-shampoo, eu realmente gosto muito dos produtos da Natura Plante, é bem legal uma coisa que eu recebi em dezembro, também da Natura, é a palheta de sombras, esse estojo de sombras da Natura Aquarela que vem com cores mais assim, sabe? Mais sóbrias, com tons de marrom, champanhe, nudezinho e tal e dá para brincar bastante, ela lembra aquelas naked, sabe? Que são super famosas, só que com valor mais em conta se não me engano não custa nem 60 reais, é uns 56, 58 reais, e dá para brincar bastante porque tem os tons mais claros, para você dar aquele brilho, abrir o olhar e tem os tons mais escuros, para marcar côncavo, fazer um esfumado, e eles são com cintilância e esse aqui é um pouquinho mais mate, são cores bem legais, são 8 tons de sombras e no Natal eu fiz a minha maquiagem, a da minha mãe, da minha sobrinha e da minha irmã fiz quatro maquiagens totalmente diferentes, brincando com os tons das sombras e todo mundo amou, amou, amou Outro item que, assim, é uma baita dica para o verão é esse lenço removedor de oleosidade da Rica eu estou gostando bastante aquelas noites, assim, você vai em um restaurante vai encontrar os amigos, você passa toda a maquiagem está chegando em um lugar, com este calor você já está toda suada aí você vai pegar uma das folhinhas que vem no estojinho eu deixo geralmente na bolsa ela é como se fosse uma folhinha de seda, sabe? e você vai passar no rosto aonde você está mais suada e a oleosidade da pele vai passando para o papel sem transferir a maquiagem é muito bom, é muito legal você chega na estica com a maquiagem impercável e nada da oleosidade é muito legal, é bom para eu gravar vídeos também é o segundo vídeo que eu estou gravando então já tem um tempinho que minha pele já não está mais naquele frescor e tal e também porque eu desligo o ventilador e tal um baita calor aqui em São Paulo e a gente acaba suando um pouquinho ó, transferiu só a oleosidade e nada da base ficou perfeito ó, sequinha, sequinha, sequinha e acabou é uma super dica para quem mora em lugares quentes dá para carregar na bolsa, é fininho, é pequeno ou você carrega, dobra, põe dentro da necessaire chega em algum lugar passa, acabou sem oleosidade na pele agora da quem disse Berenice que eu estou gostando muito acho que meu noivo me deu em novembro, né? final de... começo de novembro final de outubro, eu não sei é o delineador em gel da quem disse Berenice e eu estou amando eu tinha aquele problema tinha, tenho ainda, né? mas com ele não me aconteceu aconteceu uma vez só que foi uma vez que... deixa eu explicar o problema primeiro, né? eu tenho a pálpebra aqui, ó pálpebra aqui em cima gordinha e a móvel, ela encosta inteira tá vendo, ó? inteira aqui então, dependendo do delineado ele transfere aqui para a marca do côncavo e fica feio, né? fica aquela marca em cima e eslaga toda a maquiagem e com o delineador em gel da quem disse Berenice eu não tenho esse problema eu tive o problema de transferir logo quando eu ganhei porque eu usei num dia que estava muito sol eu suei bastante e eu não tinha passado nenhum tipo de acabamento no olho sombra, sabe? para segurar um pouco a oleosidade então ele acabou transferindo depois disso depois dessa experiência eu comecei a usar com sombra marca ao côncavo fazer tudo bonitinho e eu não tive mais problema mesmo num dia de ser bem quente calor, andar o dia inteiro não transfere então eu estou gostando bastante porque a gente assiste vários tutoriais na internet e quer fazer e ver que dá uma baita diferença quando as meninas fazem o delineado depois de fazer todo aquele trabalho eu sempre fiquei poxa, eu queria fazer esse olho faço e não fique igual porque não tem acabamento do delineado então é uma super dica que eu gostei bastante do da quem disse Berenice que eu já tinha usado vários de caneta várias coisinhas assim e transferi o da quem disse Berenice seca rápido e não transfere e muito fácil de usar é aquela coisa, né? você tem um lugar para ir você não vai deixar para treinar fazer o delineado de primeira no dia que você vai você tem que treinar um pouquinho antes para você ver a espessura que você consegue e treinando tudo é treino, né? a quinta e última coisa que eu deixei para falar para vocês é uma banda é uma coisa mais musical eu, como eu trabalho muito no computador e sozinha eu fico em casa o dia inteiro com a minha mãe e eu gosto de música ou eu fico escutando ou assistindo vídeos na internet conforme eu vou trabalhando uma das coisas que eu estou ouvindo bastante é a banda Suricato eles lançaram um CD em dezembro o primeiro CD pelo menos oficial que eu conheça depois do Superstar é o primeiro CD e a música deles assim me lembra um pouquinho Skank, sabe? aquele rockzinho mais tranquilo mais, sabe? mais divertido bem embaladinha mesmo e eu estou amando o DVD o DVD não o CD deles eu coloco no YouTube vou lá no Suricato Oficial põe a playlist do CD e escuta assim o dia inteiro eu estou gostando muito o som dos caras é muito legal então é isso meninas são as 5 coisas que eu estou gostando 5 coisas aleatórias se vocês quiserem mais vídeos assim deixa no comentário dá um curtir no vídeo e se você é novo por aqui se inscreva no nosso canal que em breve tem mais pra vocês beijos e até a próxima e se inscreva no canal Legenda Adriana Zanotto